Vamos determinar qual é o valor da massa 2 quando puxada pela massa 1. Para a massa 1, temos a força resultante ao longo de Y, que é peso menos a tensão, igual a M1 vezes A. Peso é igual a massa 1 vezes a gravidade, menos a tensão, que é igual a massa 1 vezes a aceleração. M1 é 2 vezes 10, que é a gravidade, menos a tensão, igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. 2 vezes 10 é 20, 20 menos a tensão é igual a 8. Esse 20, se a somando passa subtraindo, menos T é igual a 8 menos 20. Menos T é igual a menos 12, multiplica por menos 1, T é igual a 12 N. Para a massa 2, analisamos as forças em X. A força resultante em X é igual a massa 2 vezes a aceleração. A força resultante em X é a tensão, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. 12 é igual a M2 vezes 4. 4 está multiplicando e passa dividindo 12. 12 sobre 4 é igual a M2. M2 é igual a 12 dividido por 4. A massa 2 é 3 kg. Eu sou o Diego, professor de Física e especialista em resolução de questões. Se você curtiu essa resolução, me segue aí, pois todos os dias eu coloco vídeos de questões resolvidas passo a passo, que nem essa que vocês viram. Bora lá me seguir, galera, e dominar a Física.